Essa será a primeira eleição que o aposentado irá votar como deficiente visual. Apesar de já conhecer a urna, tudo para ele, dessa vez, é diferente. Até na outra campanha que teve, aqui tinha, mas até a minha visão do olho direito estava melhor e eu ainda via as teclas, entendeu? Agora é diferente. Para mim é até um desafio. Esse foi o objetivo da Justiça Eleitoral ao organizar pela terceira vez um treinamento especialmente dirigido aos deficientes visuais. Esse treinamento dá independência ao eleitor cego no dia da eleição. É essencial para que a pessoa com deficiência visual tenha segurança e vote com tranquilidade. Durante três dias, o Instituto de Cegos do Rio Grande do Norte deve receber cerca de 70 pessoas para aprender como lidar com a urna eletrônica. Na urna, o candidato treina quantas vezes quiser até se familiarizar com a máquina, mas todas elas possuem fones de ouvidos para auxiliar os votos dos deficientes visuais. Jefferson vai votar pela primeira vez. Aos 17 anos, esse foi o seu primeiro contato com a urna eletrônica e não sentiu dificuldades. Senti não porque tinha o braille, né? Eu fui passando o dedinho e fui apertando, fui digitando e ele falando lá o número. Para a Justiça Eleitoral, a inclusão é mais do que uma vitória dos deficientes visuais. É um ato de cidadania. Já treinou o eleitor hoje que vai votar pela primeira vez porque não ia com vergonha, entendeu? Porque tinha vergonha realmente de ir ali e se deparar com aquela coisa da urna. Hoje não, né? Ele veio aqui, a gente faz uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes foram necessárias para que o eleitor realmente fique seguro e ele sai daqui feliz da vida, né? É apto a exercer sua plena cidadania, o que é maravilhoso para a gente. Tchau, tchau.